O resultado 0x0 em Vila do Conde é sempre um bom resultado, seja qual for o adversário, porque o Rio Ave é realmente uma boa equipa, é uma equipa muito bem orientada, é uma equipa que tem ao longo dos anos adquirido aquele estatuto de equipa que luta por provas europeias. Portanto, tudo isso, pela própria estrutura, por tudo isso, pelos executantes que tem, faz sempre jus a essa mesma capacidade e quando joga no seu estádio é realmente uma equipa muito forte. Sabíamos disso, sabíamos perfeitamente que o Rio Ave gosta de controlar, gosta de ter a posse de bola, se dermos espaço tem paciência nessa mesma posse de bola e se concedermos espaço é claro que sabem aproveitar as se calhar poucas oportunidades que consegue. Neste caso, posicionámos, foi estratégico, posicionámos de uma forma que penso correta, o adversário trocou, ou seja, teve a posse de bola nomeadamente no seu meio campo, não conseguiu entrar, nem conseguiu penetrar nas nossas entrelinhas para jogar exatamente da forma que gosta, não teve oportunidades e penso que na primeira parte a melhor oportunidade que existiu foi, ou as duas melhores oportunidades que existiram foram realmente nossas. Foi o remato do NIL, ou os dois rematos do NIL, em que o meu caso se faz uma excelente defesa e o outro, um jogador do Rio Ave, acaba por tirar penso perto da linha de golo. Portanto, foram realmente as nossas melhores oportunidades. A segunda parte, fomos mais ambiciosos. Houve momentos em que eu, na primeira parte, também não gostei da minha equipa pela forma como posicional como estava, ou seja, deixou que o adversário jogasse no seu meio campo de uma forma muito soberana, de uma forma muito altiva. A segunda parte, fomos mais determinados, mais agressivos, mais ambiciosos, subimos também mais o bloco e penso que fomos melhores que o Rio Ave. ou seja, tivemos talvez as melhores oportunidades, conseguimos um golo e penso que talvez na segunda parte merecêssemos outro resultado do que este 0-0. De qualquer das formas, e é importante que se perceba, o 0-0 acaba por ser um ponto, acaba por nos dar também aquilo que é muito importante nas equipas que lutam por este objetivo que é não sofrer golos e continuamos na nossa luta, no nosso trabalho e os jogadores foram muito, muito solidários, entregaram-se de uma forma digna ao jogo e penso que acabamos de fazer um jogo bastante positivo. Obrigado.